Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu falo a respeito da prova de produção textual do vestibular da UEMA 2022. Já há vídeos aqui no canal em que eu faço análise da obra A Escrava, Canaã, e há vídeo também em que eu faço análise comparativa entre essas duas obras. Então, como será a prova de produção textual? O que diz o edital? As questões de língua portuguesa e literatura e a produção textual terão como referência textos nacionais e as seguintes obras literárias recomendadas como leitura obrigatória. Então, já sabemos que o tema da redação sairá de uma dessas obras, A Escrava, de Maria Firmino dos Reis, ou a obra Canaã, de Graça Aranha. Na produção textual, o candidato deverá escrever texto do tipo dissertativo argumentativo sobre tema indicado pela banca elaboradora. Vejam que aqui o tipo de texto é dissertativo e argumentativo. Além de falar a respeito de um tema, o candidato terá que formular uma tese para defendê-la com argumentos válidos. A avaliação da produção textual considera os seguintes critérios para a correção. Atendimento ao tema proposto. Não pode haver aqui fuga do tema. O candidato deve analisar bem esse tema, interpretá-lo. E depois temos ainda coesão entre as partes do texto. Essa coesão se dá tanto dentro dos parágrafos como entre parágrafos. Coerência dos argumentos. Todos os argumentos elaborados pelo candidato devem estar voltados para a tese, devem estar voltados para a defesa desse ponto de vista. Atendimento ao tipo de texto proposto. Sabemos que o tipo é texto dissertativo argumentativo. O texto também deverá ser escrito em língua padrão. Domínio do padrão culto escrito da língua. Estrutura básica do texto dissertativo argumentativo. Vejam que aqui na introdução, que é este primeiro parágrafo, o que o candidato deve fazer? Ele deve apresentar o tema, contextualizar esse tema, assumir um ponto de vista que é chamado de tese e de preferência citar logo os dois núcleos argumentativos. Por que é importante citar os dois núcleos argumentativos? Para que assim o candidato consiga elaborar o seu projeto de texto. Citando os dois núcleos na introdução, ele já sabe o que vai fazer, sobre o que ele vai falar em cada um dos parágrafos de desenvolvimento. Vejam aqui o segundo parágrafo do texto, que pode ser chamado de D1, desenvolvimento 1. O que deve ser colocado nesse parágrafo? Desenvolvimento do primeiro núcleo. Vejam que o núcleo está aqui na introdução. Então, aqui no D1, vai ocorrer o desenvolvimento do primeiro núcleo argumentativo. O candidato deve apresentar a ideia central do parágrafo, que é esse núcleo argumentativo. Deve desenvolvê-la e deve também concluir essa ideia. Então, o parágrafo do texto dissertativo argumentativo tem também essa seguinte estrutura. Introdução, desenvolvimento e conclusão. O segundo parágrafo de desenvolvimento, que é o D2, deve desenvolver o segundo núcleo argumentativo. Essa ideia vai ser apresentada, desenvolvida e concluída. E o último parágrafo, que é a conclusão do texto. Como a UEMA não exige proposta de intervenção, como o ENEM, dá para elaborar esse tipo de conclusão aqui. Apenas retomar a tese e os principais argumentos em forma de síntese. A tese será retomada, os principais argumentos também serão retomados de forma bem sintética. O parágrafo não precisa ser longo. Então, nós temos aqui essa estrutura do texto dissertativo argumentativo. Vai se apresentar o tema e vai se elaborar também essa tese, que é o ponto de vista do candidato. Essa é a estrutura do texto dissertativo argumentativo. Aqui é um projeto de texto. Esse projeto apresenta quatro parágrafos. O parágrafo de introdução, onde deve haver a apresentação do tema, falar sobre o tema, assumir o ponto de vista que é a tese, elaborar os dois núcleos argumentativos, desenvolver esses núcleos, um em cada parágrafo, prestando bastante atenção na estrutura do parágrafo, que é apresentar a ideia, desenvolvê-la e concluí-la. O segundo parágrafo de desenvolvimento tem essa mesma estrutura. E no último parágrafo deve-se fazer a retomada da tese, a retomada dos argumentos em forma de síntese. Então, nós temos aqui o texto dissertativo argumentativo, com introdução, desenvolvimento e conclusão. Questões para uma introdução bem elaborada. Comece usando um repertório. É muito importante fazer uso de um repertório. Esse repertório pode ser a obra A Escrava, pode ser Canaã, ou um outro repertório que faça sentido, que possa ser relacionado ao tema proposto. Esse repertório não basta ser citado no texto, ele precisa ser comentado. Então, use um repertório, analise-o, faça comentários. Use os elementos de coesão de forma correta. Estude os elementos de coesão. Veja que tipo de relação pode ser construída dentro dos parágrafos e qual o conectivo correto para usar dentro dessa construção. Lembre-se de que cada parágrafo deve ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Use a tese com dois núcleos argumentativos, de preferência no fechamento do parágrafo, a fim de deixar claro para o corretor o que será fundamentado em cada parágrafo. Se o candidato já cita as duas linhas argumentativas, se ele já cita os dois núcleos argumentativos, fica mais fácil para que os parágrafos de desenvolvimento sejam construídos. E aqui vamos exercitar um pouco. Vejam o tema manifestações do racismo como herança de um passado escravocrata. Maria Firmina dos Reis, no conto A Escrava, publicado em 1887, narra o sofrimento dos negros na época da escravatura. No enredo da narrativa, mãe e filha escravizadas são ouvidos por uma mulher branca que vê a escravidão como o grande mal da humanidade. Vejam aqui que há uma referência, há um repertório. Foi usada aqui a obra de Maria Firmina dos Reis, que é a leitura obrigatória. Essa obra não foi apenas citada, há comentários sobre ela. É importante prestar atenção. Não devemos apenas citar uma referência. Devemos explicar, comentar. E a seguir, temos ainda, nesse sentido, vejam o elemento de coesão, que encaminha o parágrafo para a conclusão. Nesse sentido, a sociedade do presente século precisa não só conhecer esse período da história, como combater qualquer manifestação racista. Vejam que a tese está apoiada em dois núcleos argumentativos. Por que que essa tese foi construída dessa forma? Para que haja um projeto de texto, para que haja um direcionamento, para que se saiba qual ideia será desenvolvida nos parágrafos de desenvolvimento. E aqui temos uma ideia de finalidade, uma relação de finalidade, a fim de superar resquícios desse passado escravocrata. Esse é um exemplo de introdução em que se apresenta uma referência, o comentário dessa referência, se apresenta os elementos de coesão de forma correta, se apresenta também os dois núcleos argumentativos. Mais uma vez aqui, esse exemplo, agora em destaque as ideias principais, em destaque os elementos de coesão, em destaque os núcleos argumentativos. Maria Firmina dos Reis, no conto A Escrava, publicado em 1887, narra o sofrimento dos negros no período da escravatura. No enredo da narrativa, mãe e filho escravizados são ouvidos por uma mulher branca que vê a escravidão como o grande mal da humanidade. Referência comentada e agora temos o elemento de coesão em destaque. Nesse sentido, a sociedade do presente século precisa não só conhecer esse período da história, como também, vejam agora os elementos de coesão para inserir essas duas ideias, que são os dois núcleos, não só como também, não só conhecer esse período da história, como também combater qualquer manifestação racista a fim de superar resquícios desse passado escravocrata. Observe aqui abaixo, citar um repertório e comentá-lo. O que deve ter a introdução? Como deve ser produzida essa introdução? Primeiramente, citar um repertório e comentá-lo. Primeiro passo, prestar atenção nos elementos de coesão, como foi colocado aqui, olha. Para superar os resquícios da escravidão, é necessário não só conhecer esse período, como também combater qualquer manifestação racista. A tese está apoiada em dois núcleos argumentativos. Cada parágrafo desenvolverá um desses núcleos. Temos aqui sugestões de temas estudados para se pensar. Não há possibilidade de sabermos qual será o tema do vestibular 2022 da UEMA. Mas isso não nos impede de estudar, de pensar a respeito de possibilidades a partir das obras. As teorias raciais do século XIX e a persistência do racismo na sociedade brasileira. Racismo estrutural no Brasil. Discurso de ódio e suas consequências na sociedade brasileira. Vejam que aqui eu pensei na possibilidade de temas tanto a partir da obra A Escrava como da obra Canaã. As origens do racismo e suas diferentes formas de manifestações na sociedade brasileira. A persistência do trabalho análogo à escravidão no Brasil. É um tema que pode ser pensado a partir das obras literárias. E é um tema muito atual. Desigualdade e exclusão social. Um tema que precisa ser discutido. A condição da mulher na sociedade brasileira. O presente como resquício do passado. O presente como resquício do passado. E aí vocês podem colocar também nos comentários sugestões de temas a partir da leitura das obras. Outros exemplos aqui de introdução. Lentes, personagem da obra Canaã de Graça Aranha, revelem suas falas, crença na existência de uma raça superior e outra inferior, incapaz de chegar à civilização. Embora essa obra apresente um discurso sobre teorias raciais do século XIX, esse tipo de pensamento racista faz parte da sociedade brasileira do presente século. Vejam aqui os elementos de coesão e destaque. Dessa forma, vamos fechar o parágrafo. Dessa forma, é imprescindível analisar tanto, vejam só, os elementos que podem ajudar a inserir esses dois núcleos argumentativos, tanto como também. É imprescindível analisar tanto as origens do racismo, como também as suas diversas formas de manifestação. Podemos falar no primeiro parágrafo de desenvolvimento, que podemos chamá-lo de D1. Vamos falar o que no D1? Origens do racismo. D2, diversas formas de manifestação. Então, aqui temos um parágrafo de introdução, onde foi apresentado aqui um repertório. Esse repertório foi comentado e também já, essa introdução já apresenta os dois núcleos argumentativos. Mais um exemplo de introdução, da forma que foi colocado anteriormente, com o repertório, comentário do repertório. Está em destaque os elementos de coesão. A introdução já apresenta as duas linhas argumentativas para que haja um direcionamento no desenvolvimento desse texto. As ideias são desenvolvidas para sustentar a tese e essa tese já apresenta essas duas linhas argumentativas, esses dois núcleos argumentativos. Então, mais uma vez, o D1 vai apresentar a origem do racismo, que é a ideia central, vai desenvolver essa ideia e concluir no mesmo parágrafo. O segundo parágrafo de desenvolvimento, o D2, vai falar sobre diversas formas de manifestação do racismo. Essa é a ideia núcleo, essa ideia será desenvolvida e o parágrafo também será concluído. Exemplo de introdução, em que apresentamos um repertório, comentário desse repertório, tese com duas linhas argumentativas, ou dois núcleos argumentativos. Mais um exemplo aqui. Lentes, personagem da obra Canaã de Graça Aranha, ao falar do povo brasileiro, defende que a sociedade brasileira está dividida em raças. Enquanto uma é pura, outra é híbrida, incapaz de chegar à civilização, pensamento comum no contexto pós-abolição da escravatura. Nesse período, várias teorias raciais foram usadas para atestar a superioridade da raça branca e a inferioridade dos negros e mertinços. Essa visão racista, ainda que de forma velada, faz parte da estrutura social brasileira. Dessa forma, faz-se necessário um estudo sobre as origens do racismo no Brasil e suas diversas formas de manifestações no presente século. Este parágrafo de introdução tem a mesma estrutura do parágrafo anterior. Organizado aqui de uma outra maneira. Lentes, personagem da obra Canaã de Graça Aranha, acredita na existência de uma raça branca como pura, civilizada e superior. Segundo ele, esse cenário civilizado não pode ser constituído por brasileiros, uma raça inferior, eternos escravos condenados a revoadas e quedas. Essa obra apresenta teorias raciais do século XIX, No entanto, na sociedade odierna, a cor da pele ainda é fator de exclusão, já que muitos apresentam o mesmo pensamento racista de lentes. Dessa forma, é urgente que esse tema seja tratado com seriedade, a fim de identificar como o racismo se apresenta e quais as formas de combatê-lo. Vejam aqui, mais uma vez, o modelo de introdução. É o mesmo modelo anterior. Eu destaquei aqui os elementos de coesão. Essa introdução também apresenta um repertório, apresenta comentário e apresenta também os dois núcleos argumentativos. Não coloquei o slide de desenvolvimento dessas introduções para que o vídeo não ficasse muito longo. E aqui está o modelo de conclusão. Talvez seja difícil entendê-lo, já que não temos os parágrafos de desenvolvimento. Mas vamos dar uma olhada. Torna-se evidente, portanto, que o racismo está estruturado na sociedade brasileira e é urgente que essa temática seja tratada de forma responsável, já que a população negra e mestiça, embora represente mais da metade da população, continua a viver em situação de exclusão social. Não temos proposta de intervenção, porque não é obrigatório, mas temos aqui esse modelo de conclusão em forma de síntese. Mais um modelo aqui. Torna-se evidente, portanto, que o racismo está estruturado na sociedade brasileira e, consequentemente, aqueles que compõem a maior parte da população continuam a viver em situação de exclusão social, o que mostra a urgência dessa temática ser tratada de forma responsável. Então, essas foram algumas orientações a respeito da prova de produção textual, a prova de redação. Obrigada por assistir até agora. Aguardo vocês no próximo vídeo.